Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Domingamos por aqui e hoje eu trouxe pra vocês um perfume que é considerado o melhor perfume do mundo. É basicamente isso. Eu acho que em todo o tempo que eu tenho aqui do canal, eu nunca trouxe uma resenha só desse perfume aqui. Eu já trouxe contratipo dele, que eu já vou contar tudo pra vocês. E eu já tive esse perfume na minha coleção. Inclusive, comentei sobre isso com vocês ontem. Só que depois do vídeo de ontem que eu mostrei pra vocês, aconteceu uma coisa e eu vou contar aqui agora. Vocês vão entender no decorrer do vídeo. Então hoje, pela primeira vez aqui no canal, trouxe a resenha completa aí do La Vie Belle de Lancôme. Ah, Polly, mas você já falou do cheiro dele. Eu nunca falei do La Vie Belle. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu, pra vocês terem noção de como as coisas são. Ontem, eu trouxe pra vocês um vídeo sobre perfumes envolventes, perfumes potentes, marcantes. Inclusive, se você ainda não viu, dê uma olhadinha porque tá bem legal. E eu comentei sobre o La Vie Belle pra vocês lá no vídeo, o contratipo da Primacial. E contei pra vocês a história que eu tenho com esse perfume. E dá uma olhadinha no vídeo pra você entender o que que aconteceu. Nesse vídeo, eu comentei com vocês que eu já tive o La Vie Belle na minha coleção. E que atualmente, como eu quero um flunker dele, que é o La Vie Belle Soleil Cristal. Então, por esse motivo, eu não queria investir no La Vie Belle tradicional. Porque eu quero investir no La Vie Belle Soleil Cristal. O que que aconteceu? Desliguei a câmera. Algumas horinhas se passaram. E eu ganhei o La Vie Belle tradicional. Eu comentei com vocês ontem que é um perfume que, com certeza, eu faria um novo investimento nele. E eu ganhei. Então, eu sei que muitas pessoas não acreditam, né? Em lei de atração, em essas coisas. Eu acredito. Então, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que eu comentei no vídeo ontem. Se você não acredita em mim, volta o vídeo pra você entender mais ou menos o que aconteceu. Eu contei pra vocês que é um perfume que eu já tive. Sempre gostei bastante dele. Teve uma época que eu até enjoei. Confesso. Inclusive, já comentei isso no canal. Só que ontem, depois que eu desliguei a câmera, ganhei esse daqui. Então, hoje, eu acho que ele merece. É super justo trazer uma resenha só dele. E, claro, vou indicar pra vocês também um contrato tipo perfeito dele. Belezinha? Então, hoje eu trouxe pra vocês aqui, pela primeira vez no canal, a resenha do vidro mesmo, do frasco, do perfume que é considerado o melhor perfume do mundo. La Vie est Belle. Um perfume que é amado por muitos. Muitas pessoas dizem que ele é batido. Muitas pessoas querem ter na coleção. Muitas pessoas têm. Muitas pessoas, mesmo que não tenham, já conhecem o cheiro. Então, é um perfume que ele caiu nas graças do povo. O que que acontece, gente? La Vie est Belle. Considerado o melhor perfume. É considerado um perfume gourmand. E, nessa parte, eu não concordo. Não concordo que ele é um gourmand. Porque ele realmente não me remete a um cheirinho de sobremesa. Eu acho que o que chama a atenção das pessoas é esse frasco, que é a coisa mais linda. Inclusive, estava com saudade dele também. É um perfume sensacional. E um perfume que, quando eu senti a primeira vez, eu gostei dele. Só que ele tem uma nota que não me agrada, que é a nota de pera. A Lancome adora trabalhar com essa nota. Inclusive, nós temos aí o Idol, que é um perfume cheio de nota de pera. E esse daqui também tem. Só que o que que acontece? A pera, nesse caso, não vem com a fragrância, com o cheiro. Ela vem trazendo apenas a suculência na fragrância. Então, nesse perfume aqui, você encontra a suculência da pera. Sim, é um perfume suculento. Aqui também tem nota de groselha. E é uma nota que você consegue sentir com evidência. Esse perfume aqui, ele é marcado por ser um perfume adocicado e, ao mesmo tempo, atalcado. Eu só não consigo entender o porquê que as pessoas acham ele tão gourmand. Mesmo que ele tenha nota de pralinê, de baunilha e fava tonka, que são notas mais adocicadas, eu não consigo sentir esse gourmand aqui, gente. Eu sei que pele é de pH, eu sei que olfato muda muito, mas eu me sinto uma pessoa totalmente fora da casinha quando eu não sinto gourmand, porque literalmente todo mundo acha esse perfume gourmand. E eu não acho. Então, vamos lá. Esse perfume aqui, você encontra a pera, trazendo a suculência. Você não vai sentir o cheiro da pera. Groselha, você vai sentir também. Temos uma floralidade deliciosa aqui, que vem da flor de laranjeira, do jasmin, que são florais brancos deliciosos e você consegue sentir. Iris, trazendo um lado atalcado, que sim, você sente com bastante evidência. Tem o patchouli aqui também, que é uma nota mais difícil para algumas pessoas, inclusive para mim. Eu sou meio assim, meio cabreira com patchouli e com pera. E aqui nós temos essas duas notas. Mas o patchouli nessa fragrância aqui, ele está praticamente imperceptível. Eu sinto que ele tem um toquinho, você sente um toquinho diferente, você vai ficar se perguntando de onde que está vindo esse toque. E é do patchouli. Então é um perfume que ele tem essa nota, que mesmo que não esteja em evidência, você vai sentir um pouquinho dela. E em seguida, a gente encontra a fava tonka, a baunilha e o praliné. O praliné, nesse caso, nessa fragrância, eu sinto que ele traz o dulçor junto com a baunilha e a fava tonka. Por quê? O praliné, geralmente nas fragrâncias, traz um lado mais amendoado. E aqui eu não consigo sentir esse perfume amendoado. Eu sinto esse perfume suculento, eu sinto esse perfume atalcado, eu sinto ele levemente, gente, com essa nota do patchouli, que traz uma coisa diferente, ele tem uma vibe diferenciada mesmo. É um perfume muito gostoso, não considero de jeito nenhum um perfume doce, enjoativo. Ou seja, ele não é um perfume tão gourmand, eu não sinto ele um perfume tão cremoso, eu sinto ele suculento. Então, sabe como se fosse aquela pera suculenta, que quando você morde ela, a aguinha sai? É aquele tipo de pera que tem aqui. Então, é uma pera suculenta. Então, eu consigo sentir esse frutadinho que vem da pera. E não é necessariamente do cheiro, é da sensação que traz pra fragrância. Então, eu sinto essa groselha, eu sinto essa pera, eu sinto a baunilha, a fava tonka e o praliné na questão do dulçor. Eu não sinto cremosidade, eu não sinto esse praliné de uma forma amendoada, eu sinto que traz dulçor pra fragrância. Floral branco, sinto com evidência. E esse floral que vem da íris, eu consigo sentir também justamente pelo lado atalcado. Então, se fosse para eu classificar esse perfume aqui, eu colocaria como um floral adocicado. Gourmand, eu não considero. Mas claro que isso é muito de pele, é muito de olfato, cada um tem uma opinião, claro. Só que eu não considero ele gourmand. Até porque esse perfume, ele tem uma vibe sofisticada e elegante. Algo que geralmente não é uma regra. Mas geralmente os perfumes gourmands não tem essa característica de ser um perfume elegante, né? O sofisticado. Os perfumes gourmands, eles remetem a cheiro de sobremesa. Eles são docinhos, cremosos, remetem a cheiro de bolo, de pirulito. E esse daqui não. Então, ele tem uma vibe mais elegante e mais sofisticada. Então, se você está à procura aí de um floral elegante, marcante, sofisticado e adocicado, esse perfume aqui é pra você. Mas não caia nessa, pelo menos, gente, é a minha opinião. Mas como aqui eu dou a minha opinião pra vocês, eu realmente acho que se você é uma formiguinha e está à procura de um gourmand que cheira a sobremesa, não é esse perfume aqui. Ele é um floral doce. Pelo menos é o que eu sinto, mesmo tendo notas docinhas, da baunilha, fava tonk e do praliné. Então, ele é adocicado, sim, só que ele tem essa elegância, sofisticação. E, claro, eu sinto bastante almíscar. Mesmo que a marca não nos entregue isso, eu sinto bastante essa vibe almiscarada nessa fragrância. Então, é um perfume gostoso, é um perfume suculento. Teve uma época que eu enjoei dele, mas eu já enjoei de vários perfumes. E esse daqui, eu confesso pra vocês que eu fiquei muito feliz de ter voltado pra coleção. Foi um presente muito querido, eu fiquei muito feliz quando eu ganhei. É um perfume que vai ficar bonitinho aqui, junto na minha coleção. Eu até mostrei no meu Instagram. Ontem mostrei antecipadamente, quem me segue no Instagram viu. Só que não tinha como deixar de fora, porque eu nunca trouxe uma resenha dele pra vocês, do frasco dele, que é um frasco tão bonito que merece ser mostrado. Então, eu nunca trouxe pra vocês, já tive há muito tempo na coleção. Só que quando eu comecei o canal, eu já não tinha mais. Então, agora ele voltou aqui pra minha coleção. E o próximo que eu vou adquirir é o La Vie est Belle Soleil Cristal. E também vou trazer pra vocês. Polly, eu quero muito o cheirinho do La Vie est Belle, só que eu não posso ou não quero investir no perfume agora. Você tem um contratipo pra me indicar? Sim. Inclusive, se você viu o vídeo de ontem, você vai se lembrar que eu indiquei esse daqui da Primacial. Gente, o mesmo cheiro, o mesmo cheiro. A ponto de você não conseguir diferenciar entre um e outro. O da Primacial fixa e projeta muito mais do que esse daqui. Ele tem uma ótima projeção e fixação, só que em questão de durar mais, é o da Primacial. Lá na Primacial, você encontra como F45 ou como La Belle Vie. Eu vou deixar aqui passando na telinha pra você. F45 ou La Belle Vie você encontra na Primacial em duas volumetrias. Essa daqui que é a de 30 ou a de 100ml. Então, não quer investir nesse daqui ou já tem esse daqui na sua coleção e quer economizar ele, vai no da Primacial. Gente, vale super a pena. O cheiro é muitíssimo parecido, similaridade impecável e com certeza vale muito a pena. Eu até mostrei pra vocês no vídeo de ontem e eu fiquei muito chocada, gente, que eu acabei de falar dele. Acabei de falar que era um perfume envolvente, um perfume marcante, um perfume que marcou mesmo a minha vida, que eu não me esqueço mais da primeira vez que eu senti esse perfume que eu contei a história no vídeo de ontem. E, gente, eu acabei de fazer o vídeo, eu ganhei esse daqui. Então, eu fiquei muito feliz. E esse daqui, pra você que quer conhecer, pra você que gosta dessa vibe de perfume, se joga nesse daqui porque é sucesso. Eu vou deixar o link do site da Primacial aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. com o meu cupom POLIANA você garante desconto no site e com certeza vale muito a pena, tá? Então, se joga, a similaridade é impecável. E esse daqui não tinha como eu não mostrar pra vocês porque agora eu tô toda serelepe, parecendo pinto perdido no lixo. Com o meu perfuminho novo que voltou aqui pra minha coleção depois de tantos anos. Bom, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários a sua opinião sobre o La Vie Bé de Lancome. O que você acha dele? Você gosta, você não gosta? Você tem, você não tem? Tem contratipo? Me conta tudo. E não me esconda a nota porque eu já tô curiosa pra saber. Belezinha? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês. Eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.